Fala rapaziada mais um vídeo com o New Game aqui na conta de um brother meu é uma continha no vizinha dele aí que vou tentar ajudar o pai ele e vou mostrar vocês seguintes que eu comprei para ele sete dias de troca sete dias de plus, itens xp e itens xp pronto estou com três itens xp ativados, dois itens xp ativados e é isso aí a continha dele não tem nada vamos ativar uma doze qualquer aqui e vamos jogar e vamos ver o que a turma acha né porque possa ser que queiram falar algo devido a conta está matando muito vamos ver o que acontece vamos ver os nubes chorar vamos ver como me saiu na conta dele aqui está tudo certinho um já foi vou pegar essas duas aqui que tem mais bala para mim vou tentar upar essa conta para ele vamos ver se os caras vão começar a xingar né corta não estou chorando pode chorar pode chorar é isso aí rapaziada estou só dando uma jogadinha mostrando a vocês que muita gente chora acho que todo mundo que está na conta fake é hack já começa a chorar diz que o cara está já estou me quicando não sei porquê mas já estou me quicando não sei porquê mas já estou me quicando você não sei se você está me quicando que você está me quicando não sei se você não vai não sei se você quer que eu estou me quicando FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE Sector clear FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE Amém. 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 Amém.